Felipe, eu vou explorar, viu? Você aqui hoje no intervalo, até inclusive pedir licença ao Dentes, porque não é todo dia que a gente recebe uma visita ilustre assim, então eu preciso conversar mais com o Felipe. As eleições estão aí chegando, né Felipe? A gente tem uma novidade este ano, que é lá na urna eletrônica, na hora que a gente vai ali colocar o nosso voto, tem um intérprete ali naquela telinha, né? Como é que você, em nome da comunidade surda, recebeu essa informação? Como é que foi para você saber que vai ter essa novidade este ano? Você se sente mais seguro e mais contemplado como cidadão para votar desta vez? Bom, quando eu fiquei sabendo dessa novidade do intérprete, eu fiquei muito orgulhoso, né? Porque aí a gente começa a ver que a comunidade surda começa a ter visibilidade, né? E a respeitar o surdo como cidadão, né? E procurar cada vez mais ter direitos equalitários, né? Para respeitar essa comunidade, então eu fiquei muito feliz. É muito difícil, Felipe, a gente ampliar essa inclusão? Porque parece que está demorando tanto, né? As coisas acontecerem, o caminho parece que está sendo muito longo. Por que disso assim? Você consegue ajudar a gente a compreender por que a acessibilidade ainda está muito distante? É verdade. Quando a gente fala nisso, a gente vê que não tinha muita visibilidade e não tinha dispositivos legais que contribuíssem para a formação de políticas públicas. Isso só ocorreu depois da lei de Libras, né? E ainda assim a gente vê que não alcançou todos os direitos legais que a comunidade conquistou por meio do decreto, né? Então a gente ainda consegue perceber muitas barreiras na área da inclusão e a falta de visibilidade da comunidade, principalmente quando a gente vai pensar na área da acessibilidade, né? A gente precisa olhar para o surdo como uma pessoa capaz, né? Que uma pessoa que por trás da surdez, ele é uma pessoa, um cidadão, né? Que possui direitos como qualquer outra pessoa, né? Então, por exemplo, a gente vê as outras deficiências, né? Como a cegueira, né? E outras mais que existem, né? Eles possuem diversos tipos de barreira. E a nossa barreira maior é a barreira comunicacional, né? Então a gente precisa pensar numa sociedade que se adapte a essas novas condições, né? Em que esses nossos direitos sejam respeitados. Para você hoje, Filipe, o que é mais difícil na sua rotina, no seu dia a dia? O que você tenta fazer ali que essa questão te atrapalha e que você não consegue avançar, tem que pedir ajuda para uma outra pessoa, não consegue ser independente? Vou retomar então com o Filipe, né? Eu tinha perguntado para ele no intervalo anterior, no dia a dia dele, na rotina dele, como é que essa falta de acessibilidade impacta, né? A vida dele. Se em algum momento ele não consegue ser independente em alguma situação por conta da questão comunicativa e da falta de acessibilidade. São várias barreiras que a gente enfrenta, principalmente quando a gente fala de barreira comunicacional, a gente está atrelado à acessibilidade linguística, né? Então, quando a gente vai pensar no mercado de trabalho, a gente vê a realidade de muitos surdos, né? Que formaram em uma área específica, às vezes alguns deles até têm mestrado e doutorado, mas não conseguem ingressar na sua área, né? Isso porque muitas das empresas acabam escolhendo outro tipo de deficiência por achar mais fácil, né? Comunicar com eles, né? Então, quando se para para pensar na acessibilidade linguística, muitas empresas preferem outras deficiências do que contratar um surdo, né? Então, a gente precisa parar para pensar nisso, né? Na questão do mercado de trabalho e reconhecer o surdo como um cidadão, né? Capaz de desenvolver suas atividades como qualquer outra pessoa, né? O que a diferença primordial é apenas linguística, né? Então, isso que a gente tem que ressaltar. Isso que você está falando aí, Felipe, é muito sério, né? Porque quando você pensa no grupo de pessoas com deficiência e aí dentro desse grupo você faz uma estratificação, né? Então, quando as empresas, elas colocam ali pessoas com deficiência para trabalhar e escolhem algumas deficiências, elas acabam fazendo, então, também uma segregação de parte desse grupo. Então, isso, de fato, agora você me fez refletir que a gente ainda está um pouco distante, ainda mais distante de trazer mesmo todo mundo para o bojo, vamos dizer assim, né? Mais uma separação dentro de uma segregação que já existe. Isso é muito sério. Pode comentar, por favor. Você falou uma coisa que tem muito a ver comigo, que foi a plataforma que eu criei, né? Que é a Signo Web, né? Essa plataforma eu justamente criei por causa dessa dificuldade, dessa barreira comunicacional que os estudos têm enfrentado, que eu vivenciei na minha pele, né? Então, por meio dessa plataforma, pode solicitar um intérprete freelancer para fazer acessibilidade dentro de uma empresa, né? Então, por meio dessa plataforma, qualquer empresa consegue ter acesso a esses serviços de uma forma bem barata, né? E consegue fornecer acessibilidade. Você acredita que nesse governo que a gente tem atualmente, isso tem avançado um pouco mais, né? Eu acho que a maioria dos brasileiros tem essa lembrança, pelo menos é assim para mim também muito forte, que a primeira-dama, né? Michelle Bolsonaro, desde ali da posse dele, até um pouquinho antes da campanha ainda, na eleição anterior, ela sempre fez questão de colocar um intérprete e isso se disseminou no governo atual, né? Todos os pronunciamentos e tal, sempre tem um intérprete ali auxiliando, né? A partir daí, a gente pode dizer que é um marco, assim, em termos de governo? Bom, ao meu ver, eu acho que a gente, assim, fora essa questão da política, né? A gente, independente se é o Bolsonaro ou não, mas a gente fala da questão da visibilidade que a comunidade surda alcançou por meio dessa ação, né? Então, a gente conseguiu dar visibilidade aos surdos, né? Foi a primeira vez que se teve um destaque de um intérprete, até pela proporção que ela tem, né? A representatividade que ela tem na comunidade... A representatividade que ela tem no desenvolvimento, né? A representatividade que ela tem na comunidade... A gente, a gente, a gente, a gente... A gente, a gente, a gente, a gente, a gente, a gente... Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma